Salve, salve família! Não pode gritar, cara. Não pode não. Eu sou o Vini e nós somos Demos Leal. Rapaziada, no vídeo de hoje estamos aqui de uniforme. Aqui no sol tá bonito, aqui tá feio. Ó, rapaziada, no vídeo de hoje... A gente tem que falar baixo, agora a gente tem que falar baixo. Por causa que hoje a gente vai fazer uma trilagem com todo mundo da mansão. Certo, Vinilda? O Vinilda, pra quem não sabe, ele é pegador, ele é garanhão, ele é tudo que vocês sabem, né, Viní? Não. Tá, então pelo menos alguém pegou, tirou uma foto dele beijando uma menina. Mostra aí pra galera. Mostra, mostra, mostra. Não, meu celular tá lá. Mas daí tem que borrar, né, cara? Imagina. Sim, né, vai borrar o bagulho. Rapaziada, daí a gente vai fingir que o meu irmão está namorando e vai mostrar essa foto dele beijando a menina pra todo mundo da mansão. Eu acho que quem vai ficar muito, muito, muito mais pistola brava, assim, são as menininhas. Porque as menininhas, elas ficam pistolas sem a gente falar de alguma coisa de menina na parte delas, assim. Tipo, quem está gostando. Fala que eu tô namorando. É, elas vão ficar muito bravas, velho, eu quero ver a relação muito delas. Mas é isso, rapaziadinha. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Nossa, o tio acabou de sair da escola. Já encerrou o vídeo, já começou o outro, tá? É, pai, agora... Mas a gente tá estourado, a gente tá estourado, papai. Tá, você tá estourado. Agora, a gente... A gente fala onde você tá estourado. Tá, rapaz... Agora o Vinícius... Mano, fala na boca. Daí o Vinícius vai separar a foto dele, vai deixar separadinho e a gente vai mostrar pra todo mundo da mansão. Tá, bora começar com o Claudinho? Bora. Preparado pra ver o Vinícius alvejando? Vai, vai, vai. Dois, três. Olha a cabeça de botijão, viu? E o sorrisinho dele, cara? Olha, olha, olha o outro vinhozinho do Vinícius. Vinícius... Ai, Vinícius. Tá, calma aí, deixa eu pegar. Calma, cara. Caraca, Vinícius. Achou? Calma. Tu perdeu a foto. Cadê, meu? Só borra o bagulho, ó. Vai borrar aqui, editor. Olha aí, só eu ali. Olha ali a carinha do Vinícius e daí tem a menina. Ele ia borrar, mas vai, vai, só vai. Só mostra, só mostra. Tá vendo, rapaziada? Bom dia. Chegamos. Chegamos, papai. Tá indo aqui, parça. Claudinho, você é o primeiro. E vamos contar algo super, muito, hiper, mega importante pra você. A gente for fora esse dia, né? Seu negócio. Ah, não tá nem sabia. Muito sério. Mas é seríssimo. Uma coisa que, tipo... Eu tô ficando muito sério com a menina e se faz mal. É sério. Tem que ver foto. Quero ver. Só com foto. É mentira, é montagem. Não é. Não é. De novo. Hã? Que por favor. Deixa eu dar uma zoa pra você. Porque mesmo ele... Nossa, se as meninas vejam, elas vão matar ele. Então é esse que vem aqui. Não é o objetivo. Ah, vocês não estão lá errando? É. Mas é de verdade? É. É de verdade a foto. Só que ele não tá namorando. É, é, é. Mas eu quero... Mas não é essa menina. Essa menina é outra. Não tem nada a ver. Não tá louca. Não tem nada a ver com a menina. Mas foi no filme que você ficou com ela? Não. Que filme? Nada. Esquece o filme. O filme a gente não ficou com ninguém. O filme era tudo maior de idade. É de verdade, Claudio. Não, a gente passou a matar muito. Você quer ver a foto dela? Quer a menininha? Mas daí você não mata, né? Cara, eu tô curioso pra menininha. O Claudio vai ficar provocando pra todo mundo, né, mãe? Nossa, vi na onda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Parece a... Meu Maia? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu não vou mostrar, não vou mostrar. Parece um pouco, não sabe? Deixa que ela tá... Mas é bonita. Nada a ver com o Meu Maia? Ah, lógico que parece. Lembra um pouco, sim. Parece. Lembra um pouco mesmo. Um pouco, não. Relaxa, cara. É, você pegou essa aqui. É. Dezienove do nove. Chala a boca, velho. Ah, safada. Hum, safada, piranha. Ficou, pegou, namorou. Ficou sério. Tá bom, tá bom. Vai, agora a gente vai mostrar. Vai mostrar. A gente vai mostrar pra quem? Mostrar ali. Estão ali? Depois a gente vai mostrar pras menininhas. Vem cá, né? Vai, negueira. Vem pra. Eu tenho um negócio sério pra falar. Vem cá, cara. É um bagulho muito sério, mano. Qual que é a fita? É fulgado, velho. Vocês não vão agitar. Fica aí. Pera que eu vou ter que falar um negócio é sério. Só pro legal? Não, vocês dois. Ah, tá. Entendi. Tá de fulho. Não. Sabe esses dias que eu fiquei foda? Para namorando. É verdade. É verdade. Quem é o menino? É o final? Como é o nome dele? É, cara. É, ele tá bem fácil, né? Não, de mano, não matou, não, né, cara? Estão com a mesma cor ainda, combinando. Ah, ah, tava de boa, mas me fulho. Não fui eu, cara, então... Tava apaixonado. É essa menina? Não, 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 não. É essa amiga. Você é esperto por quê? Tá com o cara? Sai. Agora sai. Agora eu tô de fulminho. Ô, cara. Ele pegou o celular e não vai devolver mais. Quantos anos ela tem? Safado, velho. Conheceu ela na viagem de formatura? Na festa do branco? Nossa, como é que você sabe? Tá os dois de branco, né? O branquidão colocou de tela de fundo, né? Às 10h43. Vamos ver se tá ainda. Ah, tranquilo. É safado. Por quê, né, cara? Porque senão... Safadão. Coloca, P, porque... Você não vai revelar quem é? Carlinhos, vai ver ela. Então vai. Que é Insta? Que é Insta. Tem que provar que não dá, né, cara? Deixa eu provar, deixa eu provar. Ah! Eu tô clarinha. Fijarã. Ah, é legal, mi. Parabéns. Então... É, tá. Mas a gente nem tá namorando. 15 anos e você... Nossa, você não sabe a minha idade. Qual a cidade? 15. Ih, vai ter que fazer uma viagem. É, mas eu tô indo pra lá, entende? Tá indo, sim. Tá indo, tá indo. Mas não é a mesma menina? É? Não é a mesma menina. Essa é outra. E você fez isso? O que vocês acharam, Pita? Não, não. Agora o assunto... É, o Felicinho tá. É, o Felicinho tá. É, o Felicinho tá. É, acho que o vídeo é pra mim. O vídeo é pra mim. Mas ele tá também. É, esquece. Não vou contar, não. Ele tá também. Tá. E o Luquinha tá também. Êêêê. Tá, sim. Tá, não. Será? Ai, a gente tá exposta. Ai, então, tchau. Não ia contar pra mim. É, menino. Agora eu quero ver a reação dela Vai, aqui, vamos pra lá É ali fora, lá fora Vamos lá pra fora, surpresa linda, maravilhosa Vocês estão ansiosos? Não, não Não estão ansiosas? Não, porque eu não sei o que é Calma, ficam aqui, paradas Que o vinho é no celular Fechem os olhos As duas fecham os olhos Fecharam os olhos E é pior que a gente ficou sumido Se eu não acho coisa E é isso, tô namorando Mentira Pera que é verdade Analisa aí É verdade O que você achou? O que você achou? É Por que vocês não gostaram? Por que vocês não gostaram? Fala, fala por que vocês não gostaram Dá um abraçozinho Por que vocês não gostaram? Não, porque não é resposta Mas que ele entra caramba Vocês querem fugir agora? Vocês estão querendo fugir agora Sérgio, não vai adiantar nada Vai ter que ir de novo Mano, só porque ele contou o que está na mão Vocês estão bravas? Eu estou namorando só E eu com isso? Ela não quer conhecer ela? Elas estão muito bravas Olha a coisinha dela Eu não conheci ela Ai, 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 ai 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 Deixa eu falar alguma coisa? Deixa a gente falar uma coisa agora? Quero Deixa eu falar uma coisa Faz daqui Faz a coisa mais Agora que é Tipo, fala agora Eu queria dizer para vocês Qual é essa menina aqui? Que eu também estou namorando Brincadeira É trolades Vai tomar no meio do seu Parará É trolades, rapariga Estão bravas, é? Olha elas Elas aí vão chorar Vai, vai, vai para o outro lado Entra, entra, vai, vai fechar tudo Ai, Vini Vamos finalizar por aqui? Vamos finalizar por aqui, galera Então, rapazadinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito, muito like Se inscreve no canal Ativa as notificações Para você não perder nenhum vídeo Fechou? E é isso Beijão Manda um salve Não, vai lá As minhas maras Ai, como elas são fofinhas, né? Manda um beijo E pá Manda um beijo